Fregue só na caixera, acabou só na piroca do teu maridão Fregue só na caixera, acabou só na piroca do teu maridão É bola gostoso, cujo ponte tá legal Mercador tá rolando, paretão tá batendo Vai novinha, vai cascunda, vai pro chão desenvolvendo Se alguma coisa acontecer, você senta com toda a burra Se alguma coisa acontecer, você senta com toda a burra Só cor, hein? Só cor pra gostosa Ela faz o movimento foda, o bagulho é doido, ela tá fumadora Ela faz o movimento foda, o bagulho é doido